Nossa senhora, eu quero ver, eu quero ver Meu Deus! Bora, 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 bora Que isso? Olha! Nossa, mas que ditada, velho Uma flipada e um corrimão, mano Mano, meu carro tá derrapando loucamente, velho Olha o carro da polícia, até o carro da polícia O corpinho voando da polícia ali, mano Bom, beleza, morcegadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de GTA V E você não leu errado, é rolezinho com os carrinhos da DLC Pode buzinar aí, acelera o motor Aê! Olha essa morcegada Que que é isso? Quero agradecer aqui, ó Meu Deus, vou ficar surto! Ué, chega! Chega! Ah, chega! Vai tomar ban Ah, falou ban Valeu, Matheusão, o NX, o Ceará, os moderadores aqui, brigadão E também agradeço o Branco, o Vina, o Rick, o Oliver, o Gui, o Doritos, o Ivan, o Gadim E o Renegado que colaram aqui pra fazer esse vídeo pra vocês, tá beleza? Todo mundo mandando aplausos aí no chatzinho, no chat, ó Nos comentários Agradecendo porque graças a esses lindos que esse rolezinho vai rolar Uhuuu! E o tema, a temática desse vídeo aqui vai ser o quê? Ah, os carros da nova temporada Então eu pedi pra cada um pegar seu carro favorito Tem carros repetidos? Tem Mas o mais legal é a tunagem Então você vê que pela tunagem não tem nenhum carro diferente Ué! Quem tá pronto aí, escreve salsicha, por favor, aí no chatinho do jogo Aqui embaixo onde eu tô, salsicha com bacon E na hora que eu falar já, tá todo mundo liberado a cantar pneu E quando eu falar o já pela segunda vez Acelera e vamos fazer uns zerinhos aqui, hein? 3, 2, pode bater 1, foi! Liberado! Uhuuu! Aê, garoto! Let's go, dudes! Vamos ver, ó Zig-zag aqui, ó Me segue, me segue Segue o líder, segue o líder Eu tô com um carrinho aqui Se sabe quem não viu eu tunando esse carro aqui, ó Então vai aparecer o card depois aí Vambora! Uhuuu! Segue aqui, segue o líder, segue o líder Vamos ver se eu sou o salsicha aqui Quem errar, errou Vai ser banido por isso Ai, ai, ai Boa, boa Olha, a galera tá seguindo, mano Boa! Temos atrasado ali, né? Eu não vou falar aquela piada não do Rubinho, tadinho Assisti o podcast do Rubinho como papagaio lá Achei tão legal E o Rubinho é um cara tão gente boa Vai lá, let's go! Vou parar de zoar o Rubinho Ai, ai Epa, epa Ai, ai, ai Ô, eu esqueci uma coisa Todo mundo para aqui atrás do meu carrinho, por favor Mas vai chegar todo mundo com Por favor, todo mundo É... Se multa no Discord E... Cadê os perus, assim? Dá o salve aí, sei lá Sabe, pelo bem dos antigamente Vocês podem gritar Opa! Salve! 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 Tá bom, então segura o Y Ah, olha aí O Matheus... Ah, pariu! Nossa senhora, bem na hora Segura o F quem tá no teclado, foi, mano Tecladinha só no F, F, pra quem não sabia Eu já tô lá fora, hein? Sair do evento Tenho certeza que alguns erruelas colocaram pra garagem É certeza, né? Absoluto Realmente Um ano depois Ah, mentira, velho Mano A gente precisava, né, velho? Né, velho? Tá chovendo, mano Mano, o Rockstar sente quando a gente vai... Vai fazer rolezinho, mano Mete a chuva, mano Tradição Let's go! Chuva lazarenta Cada um em cima do seu carrinho agora aí Ó, sem explosivos É só tiro Entendeu, velho? Pode chamar a polícia Cuidado com os amiguinhos Bora, let's go! Chama a polícia Eu vou é de minigun, irmão Todo mundo ali, ó Atira no lobinho Ele tá fora do campo Quer acertar o lobinho ali? Quem matar o lobinho vai ganhar a moderação Mentira! Let's go! A lobinho... A lobinho... É hora de descontar toda a raiva do moderador agora Vai! Já peguei aqui um pouquinho Mentira, mentira Para de atirar no lobinho, mano Tirar no lobinho Tadinho Gente boa, irmão Agora, quem matar o lobinho vai ser banido Ih, rapaz Mentira, pode atirar no lobinho Mentira, parou O lobinho tá vivo? Não, mano Mas, não conta O Matheus vai virar o mod dos mods agora Ah, é verdade Não podia, né? Não podia Tá banido Agora você rebaixou Ele virou pro mod de novo Tá tranquilo Ó, agora é só na polícia Time, atira na polícia Vamos tentar pegar três estrelas aqui Suavão Tenta não atirar no NPC Que ele não tem nada a ver com a paçoca É só na polícia corrupta Do GTA V Aquela saudade Vamos pegar um sniperzinho Todo mundo de sniper agora, vai Atira na distância agora Vamos ver Vamos ver se eu... Nossa, eu tô horrível de sniper, hein, mano Deixa eu ver se eu tô ruim de sniper Realmente Tem um cachorro aqui na frente Tem um doguinho Vem pra trás, doguinho Você vai morrer, velho Vai tomar tiro na bunda, moleque Vem pra trás, lazareto Vem aí, ó Tá tomando tiro na perna, tá vendo? Aí, ó Vamos ver, vamos ver Ih, rapaz Alguém matou o NX Não podia, né? Não podia Ei, quem matou o NX? Vai tomar ban Eita, pega Ah, não, não Não pode Eu sou blindado, ó Eita, pega Ok Nossa, eu esqueci de colocar colete, time Inventário, inventário, inventário Colete, beleza Agora sim Eu tô com quatro estrelas Cata todo mundo Volta pro teu carro Uhul Agora é o seguinte Vamos pra um lugar muito especial Vamos pro Base Bank Marca aí Let's go Partiu, hein, irmão Uhul Se alguém tiver sugestão aí Pode mandar no chat do GTA aí Prova que vocês gostariam que a gente fosse também Ai, ai Ai, ai Acelera, 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 acelera Olha que arco bonito Todo mundo aqui, ó Alguém consegue colocar o carro de vocês nesse arco aqui, ó Dizem que se você colocar certinho aqui Você ganha XP e dinheiro Coloquem aqui, coloquem aqui Dou proteção Tem que ser de ré Tem que ser de ré, irmão Você vai ver elas furiosas, pô Não pode morrer, não pode morrer Ai, 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 ai Boa Isso Eu tô tomando todo o espaço aqui Meu carro tá gordo Boa Aí, lobinho Vai, acelera Isso, garoto Beleza Eu vou ajudar você Que isso, cara A minha chumbou a traseira na minha cara Eita, pega Onde foi que eu saí, velho? Que coisa absurda Tá, pera aí Deixa eu dar um jeito nesses helicópteros aí Dá proteção, hein, tio Boa E agora? Como é que eu vou entrar no meu carro? Vai, entra aí Saí Vou ver, lobinho Lobinho e o renegado Sai do carro de vocês aí Deixa eu ver uma coisa Vou ter cc Olha lá, saiu lá atrás Beleza, acelerou, fio Acelerou Vem, lobinho Vem, lobinho Eita, pega Acelerou Vamos pro vez e bem Que todo mundo Partiu Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tô seguindo vocês Podem acelerar Podem ir na frente um pouquinho Primeiro que chegar Vai ganhar um prêmio Naquele naipe que a gente fazia antigamente, hein Vamos lá, vina Vamos lá, vina Ai, vina Nossa, eu fui Me dar um totó no vina E eu me dei Olha o totó, véi Burrico Acelerou, acelerou Eita Let's go Ih, rapaz Olha o carro capotando ali Será que a gente podia fazer? Tentar parar o trem, mano Dizem que tem uma missão Que dá pra parar o trem Ai, ai, ai Nossa senhora Esse meu carro aqui Ele não tem freio não, mano Bora, bora, bora Alguém tá comigo aqui no carro? Tem alguém comigo? Ai Deixa eu ver É o Ivan O Ivan Além de invisível O Ivan zível Ele tá mudo também Escreve no chat, Ivan Esquece, não Mezibank 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 Ai Mano, meu freio não tá funcionando Rockstar Que que é isso aí? Querer me prosticar Querer me matar Ok Vamos subir Vamos nos proteger um pouquinho da chuva Tá ligado? O que que vocês acham de entrar na sua garagem do Ford do Mezibank E sair de novo só pro carro sair bonitinho? Eu acho que eu vou fazer isso Vai dar Ih, rapaz Não dá pra sair porque a polícia tá atrás, né? Esquece, esquece Ignora, ignora a calma Ignora a calma Ferrou Não deu certo não, mas é Vamos parar o carro todo bonitinho aqui, ó Vou te falar, hein Vocês tem Um minuto pra parar o carro todo mundo um do lado do outro aqui Bonitinho, estacionado Quem não conseguir em um minuto vai ser banido Taca um minuto na tela Tô, Deus O editor Vamos lá dando trabalho pro editor Ah, tô cansado, véi Epa, epa Atirando no helicóptero ali Tentando matar o piloto Vamos lá, alguém Quem quiser dar sugestão de lugar pra gente ir Manda ver no chat do jogo Nossa Quase o helicóptero caiu em cima do carrinho Ia ser épico isso Pra onde vocês querem aí, morcegada? Escreve aí Ih, o helicóptero tá caindo Lobinho tá falando uns drifts no Ford Zancudo Chilliad É, ó Eu gostei do drift do Zancudo A gente pode fazer no final Volta ao mundo, cara Ia ser top, hein É verdade A gente pode começar pela direita aqui, ó Vai fazer um racha É carro do Detuner, né? É Pegar o trem Volta ao mundo seria top Então tá Então todo mundo Marca a rodovia no lado direito Ali perto do cassino 3, 2, 1 Acelerou Tadinho do Brancão Ele morreu Brancão Alcança nós, velho Alcança nós, Brancão Ih, cadê o Brancão? Fiquei com dó dele agora Morreu bem numa hora ruim Esquerda, vai, vai Bora Tô colando com vocês Let's go O Ivan, além de visível Ele tá atrasado Eita, pega Ai, tinha esse negócio ali, mano Esqueci do arco Mal da hora Let's go, let's go Tô indo Tô indo pra rodovia Olha esse drift Olha esse drift Uhul Os caras do Drift Tóquio até pirou Vou parar o carro Todo mundo para o carro aqui Tranquilo Um pouco mais pra frente Porque tem gente lá do esquerdo ali O que que é isso, mano? O que que tá acontecendo? O helicóptero bateu, velho Na ponte, mano O helicóptero da polícia maluca Aí, beleza Para aqui, para aqui Mas mete bala Ivan, mete bala, viu, velho? Isso aqui não é Uber não, tá bom? Preguiça Isso aqui não é Uber não, filho Se você quiser ficar aí com o piloto Você tem que atirar nos outros, Ivan Beleza Os outros não, na polícia, tá? Enquanto eu coloco um colete, deixa eu ver Vamos lá Beleza, coloquei Faz uma linha aqui, time Faz uma linha Nossa, olha o negócio passando ali Não usa explosivos Ai Ivan, mete bala, mano Alguém quer pegar lá o Vina? Coitado, ficou pra trás Morreu Ai Calma aí, calma aí Vai rapidão, time Rapidão, atira na polícia Tem polícia atrás Tem polícia na frente Revesa, time Tirar atrás e na frente Ai, ai, ai Tá quase lá, tá quase lá Tá colando o jeito Meu Deus NPC, o que você tá fazendo aqui, mulher? Sai daí Você tá no fundo No meio da trocação, mulher? Vem, Brancão Vem, Brancão Tô me te esperando, Brancão Boa, Brancão Tá esperando Eu tenho que esperar mais alguém? Senão Eu vou falar já E a gente vai lá pro Pro topo do mapa Nossa, quero ver Nossa senhora Pera aí Eu vou limpar essa área Eu vou limpar essa área Pera aí Aí, ó Tranquilo Limpado, ó Limpa Aí, ó Top Vou limpar atrás agora Aí, limpei Mais um ali Biribinha Pokémon Capturados Ó, quando eu falar já Vai todo mundo Lá naquela lojinha Lá no norte do mapa Lá em cima Marca lá já Marca lá Todo mundo O primeiro que chegar Ganha Três Dois Um Foi, valeu Uhul Nossa senhora Quero ver Quero ver Meu Deus Tô travado Meu Deus Como é que eu vou sair daqui, velho Eu juro pra vocês Que eu vou tá Ivan, atira, Ivan Você tá parado aí, velho O policial atrai com nós, mano Dá bombeira não, velho Ai, 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 ai Beleza, beleza Vou colocar um coletezinho Coletezinho Nossa, Ivan Ô, Ivan Mais uma dessas Eu te expulso do carro, irmão Eu tô de saco cheio Nossa, teu helicóptero Tô na parada ali Ai Meleca Ivan, atira Atira, Ivan Ai, ai, ai Polícia Mano, eu vou ser o último A chegar, velho Não é possível Foi mal, policial Foi mal Mateus morreu Duitos morreu Nice Ai Nossa, nossa senhora, velho Meu Deus do céu Você vai pilotar esses carros aqui não, mano Nice nada Perdi meu carro Nice porque aí eu vou ter chance de ganhar, entendeu Vambora, vambora Olha, olha essa polícia, mano O osso é que eu tô batendo bem de maneira que o carro fica parado, velho Boa, 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 boa Fechou, fechou, polícia Aí, polícia Valência, valeu Bora, 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 bora Que isso Olha Nossa, mas que imitada, velho Uma flipada e um corrimão, mano É muito skateiro Quem é Tony Hawk do lado do Montauval Quem é Como é que era o nome do skatista que eu gostava pra caramba, velho Bob alguma coisa Coloca aí no chat, por sergado Quem é o skatista Nossa senhora O skatista famoso Bob Milan Marley Bob Marley Não, que Bob Marley, velho Tá louco Eu não acredito no que eu ouvi Eu esqueci Mano, ele vai morrer, velho Atira, Ivan Atira, Ivan Ai, socorro Esqueci o nome dele, gente Qual que era Bob Esqueci Esqueci o nome, velho Na moral Esse é a idade, gente É a idade Vou passar pelo canto Boa O policial até foi pro canto agora Bob Spong Ai Ai Nobi morreu Nice Quem tá lá na frente, mano Bob O Gui O Gui Se for o primeiro a chegar Primeiro aqui Você tá banido, viu Ai, ai Opa, opa Pronto Agora tô pegando o jeito de novo Nesses carrinhos aqui, ó Uhul 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 Sai da frente NPC Nossa senhora Mas as curvinhas É muito boas, velho Meu colete tá quase no talo Ai, ai, ai Passar pra esse lado Eita, polícia Eita, polícia Let's go Alguém multa aí Tá fazendo barulho no Discord Cara, juntou névoa com chuva Tá parecendo até que tem neve Ô, polícia Nossa senhora, velho O NPC Eu achei que era policial, velho O NPCzinho voou, velho Tamo com cinco estrela aqui, time Tô colando Tô chegando, inclusive Em vocês aí, viu Ó, policial Boa, policial Valeu Ó, policial ajudando aí, ó Tá vendo Por isso que eu falo que é corrupto Essa polícia do GTA Ó, mandei um trocadinho Um cafezinho pra ele Deu aqui, totó Totó top Nossa, olha o outro passando Vazar Opa Ai Ai Meu Deus Pra onde que eu fui? Aqui não contava Não contava com esse buraco Ai, meu Deus do céu Nossa senhora Chegou de quatro Beleza Cada um de sua preferência Ai Ih, rapaz Dá uma rézinha Tá avançou GG, GG Mano Meu carro tá derrapando Loucamente Ó o carro Até por causa da polícia O corpinho voando Da polícia ali, mano Meu Eu não consigo sair daqui, time Pelo amor de Deus Ai, 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 ai Boa, boa É pura lama ali, velho Ô, policial Foi mal Quebrou o joelho Beleza Eu fui o último Impossível que eu fui o último Chegar Aí, aí, aí Boa, garoto Cuidado que aí, time Que esse tanque aí pode explodir Tá todo mundo aqui na frente Não, tá Atira aí, vã Atira aí Beleza Ninguém ficou pra trás Só o lobinho Lobinho, onde você tá, rapaz? Acelera Ai, ai, vou morrer Vou morrer, vã Atira aí, atira aí, vã Ai Eu tô com um pico de vida Time, pode acelerar um pouquinho aí, velho Que eu tô com... Ai, ai Tô com a vida no... Ai, essa câmera tá me deixando doido Vem pra cá onde eu tô Vem pra cá onde eu tô Oi Aí, beleza, beleza Tô com o vidinho de novo Ai Vem pra praia Vem pra praia Vem família Esse aqui é o rolezinho da família Ai Ei Ei Boa, boa, boa Dá uma protegida aqui Calma Dá uma segurada Devagar Vamos fazer o seguinte Quem tiver de minigun Tá liberado, teleguiado Nesses helicópteros Tá liberado Mas no helicóptero Se fazer besteira é ban É teleguiado, velho, né? Não é festa não, velho Ai Pera aí Ai, polícia Eita Boa, um já foi ali Cadê ele? Tá vindo mais, tá vindo mais polícia Tira, tira Deixa, deixa eu colar não Cuidado com os carros também, time Os carros tão colando aqui Nós Ai, 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 ai Boa, boa Isso, garoto Saudade das explosões Aqui, aqui, manda É nós Oh, será que não Boa Nossa senhora, time Olha isso Olha isso E aí, monta E aí, meu querido Tamo jogando aqui O GTAzinho, o rolezinho Como é que eu faço pra entrar no seu comando Já foi, já foi Da próxima vez você vem Deixa a multadinha aí Senão vai pipocar a live aqui A live não, a gravação Pô, Brancão Você me matou, velho Tava de 5 estrelas Oh, meu Deus do céu Cuidado aí, time Pera aí, ó Tô colando o meu carro Fica tranquilo Continua atirando, time Continua atirando Nem dá pra dizer que eu passei na frente do Brancão Que eu tava só atirando aleatório, tá ligado? Ó, quando eu falar já Todo mundo entra no teu carro Prepara Mas continua atirando Continua atirando Sem dó Boa, Ivan Nossa senhora Essa areia aqui tá osso, velho Continua, continua atirando Eu quero pegar esses 5 estrelas aí Deixa eu ver se eu consigo Fazer uma parada louca aqui Vou pegar uma coisa Olha os FPS da galera Quando eu falar já Todo mundo entra 3 2 1 Entrou Bora, bora, bora Vai, entra aí, vai Agora Drift lá no Ford Zancudo Partiu Let's go Vamos nessa Ih, tô com 5 estrelas de novo Graças ao Ivan Eita, pega Olha os times Rapaz, tô Tão dando umas mitadinhas ali, velho Ai, ai, ai Para, para Para em pé Opa, obrigado pelo Totó Ajudou Let's go, let's go Pega a rodovia Vai ser melhor Porque pela praia ferrou, mano Será que a gente consegue passar? Eita Ai, ai Esse carro aqui Não gosta muito de grama, não, velho Vamos fazer o seguinte Você se lembra daquela montanha Que a gente faz antes de entrar no Zancudo? Vamos para lá Fica antes da ponte Subam lá É melhor a gente fazer o salto todo mundo junto Igual família Vamos lá, família Olha lá Igual Velas Furiosos agora Uhul Let's go Quem que é esse aqui, ó É o Ceará? É o Ceará Ei, Ceará Olha o Matheuzinho aqui, filho Matheuzinho não vou perdoar, não Que isso? Bruxo Ele é um bruxo Eu fui arrumar na traseira do Matheuzinho Do nada ele sumiu Gente, bane ele, tá? Pelo amor de Deus Ele tá de hack Caraca, eu tô de polícia aqui, irmão Só por Deus, irmão Olha lá, Cearázinho Tá ficando de noite, hein Vamos ver quem vai ser o grande ganhador desse racha até a montanhazinha ali Antes do Forte do Zancudo Ai Nossa Quase, quase eu fui Quase eu fui Nossa, tem um para-choque ali, velho Ó, o Sawyer ficou Essa curvinha aqui Ela é traiçoeira Que isso, mano? Tá caindo fusca Tá chovendo fusca Da onde vem a miséria? Que isso, velho Ai, polícia Ai, polícia Ai, polícia Boa Aí, ó Nada como um rolezinho pra deixar você aquecido no volante de novo Nossa Senhora Vou passar aqui Passei Tô em segundo agora Falta só Só tem um Doritos na minha frente Um Doritos e um Sonho Vamos lá Por isso que eu prefiro o quê? Fandangos Mentira Eu prefiro Doritos, velho Ai, 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 ai Bati Ai, 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 ai Vai, vai, vai Nossa, ele bateu demais Ele bateu demais O Sonho vai acontecer Let's go Ó, quem bateu Ficou sem carro aí Ó, tenta pegar um carro Vai, vai dar tempo Ó, beleza Vai pra montanha Ganhamos, ganhamos Let's go, let's go Ai, ai, ai Subiu, subiu o morro Na subida do morro Lhe contaram Lembra daquela música? Vambora, vambora Eita E o carro até empinou Vamos, gente Vocês tem que subir aqui Antes de anoitecer, hein Ô, Ivan Você vai ter que sair Quando eu parar o carro aqui Avisar, sai do carro Prepara loucamente Pra meter bala nos helicópteros, tá? Porque aqui é mais helicóptero que vem Aê, boa Let's go, let's go Vem, helicóptero Partiu Ó, ó, galera Só vindo aqui, ó Cuidado pra não me atropelar, hein Olha a galera vindo Mano, que da hora, velho Let's go Sai, helicóptero Sai, helicóptero Ih, rapaz Ih, rapaz Tá chovendo, helicóptero Boa, estourou, estourou Dá cobertura Quem tá aqui em cima Já aproveita, família Dá cobertura Ó, só os corpinhos voando Ih, hi, hi Uh, hui Só o paté Morri Ah, não, Dorito Você tá de brincadeira, hein, velho Eu sou obrigado a falar Não, não é possível Vocês tem que aprender a mirar, velho Foi mal? Eu vou te banir Vou falar foi mal também, viu É, agora eu vou virar time fandangos Certo? A arma tá coisada Ah, não Boa Adoro, adoro quem fala Que as coisas tá coisada Ô, Ivan Rapidão Entra no meu carro aqui, velho Só pra eu pegar 5 estrelas de novo Fazer um teste no TCC Por gentileza Só, só, Ivan Deixa eu ver Ah, beleza Obrigado, valeu Deixa eu ver, time Tá todo mundo aqui já? Não, tem dois faltar Tá faltando dois ali Pode atirar aí, Ivan Ô, será que deu saudade, velho? Os eventos natal e no novo Que a gente via as neves Todo mundo bonito Vem, Vina Adoro uma salsicha Pode vir Ó, o Mateusão tá vindo aqui Mas salsicha é do hot dog Pelo amor de Deus Calma aí Tá vindo um rosinha ali embaixo Ele tá vindo com tudo Ele tá acelerando Ele tá rumo Ele tá na minha direção Socorro Beleza, time É o Power Ranger rosa nosso O Oliver Beleza, time Todo mundo entra no seu carro agora Vamos invadir o Forte Zancudo Quando eu falar já Todo mundo acelera E vamos entrar Pelo aquele morrinho, hein Aquele morrinho de sempre Todo mundo Alinha o carro aí Alinha o carro Opa, opa Let's go Quando eu falar já, hein Três Dois É, já Vai, pode ser Vai, vambora Let's go Uhul Segura, Ivan Segura Segura Do carro, velho Segura, moleque Ai, meu Deus O carro virou Meu Deus do céu Ai, ai, ai Acelera 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 não Atira, Ivan Atira Se tiver colete Já põe Beleza Vamos invadir Vamos invadir Ah, a polícia vai atrapalhar ali A polícia vai atrapalhar ali Atrapalhou Falei, mano Pelo menos eu limpei a área pra alguém Ai Meu Deus Tô quase indo Tô quase indo Mentira O Farmer Friendly Eu esqueci do Farmer Friendly Foi mal O editor mutou Mutou não Ele colocou o golfinho Ah, será que eu vou conseguir ter velocidade aqui, mano? Tomara que sim Três, dois, um Porra, mas porra Claro que vai, né, mano Ai, ai, ai Todo mundo pra aquele galpão do fundo Let's go Lá do fundo, eu fico toda hora tentando marcar Igual o Warzone, sabe? Mas um GTA não pinga, né, velho Vambora, vambora, vambora Lá no galpão do fundo Já dá um cavalo de pau Já fica de frente pra saideira Nossa Senhora O cabreco supiu Vou fazer uma ride aqui também Vai, todo mundo faz a ride Isso aí é louco, cachoeira Olha lá, vai lá Beleza Olha, dá pra fazer a ride mesmo, ué Tá, todo mundo para o carro aqui na frente agora De frente Quando eu falar jato Cada um encontra o seu jato Ivan, eu vou te deixar do lado um jato também, tá? Precisa acelerar O lobinho ficou preso Ô, lobinho Eu vou te ajudar com o famoso se vira Impressionante O grau de maldade 3, 2, 1 Foi, atrás de jato Let's go Não, não Falta, falta, falta Falta, falta, falta Esqueci um detalhe importante Da ré, da ré, da ré, da ré Da ré, lazarentes Aí, boa Minigun Vamos fazer o máximo de militares aqui agora, ó Na porta do galpão Vamos dificultar isso aqui Ai, o tanque veio Todo mundo morreu Não deu, não Não deu, não deu Todo mundo perdeu Ah, mas tá ótimo Todo mundo pode desmutar aí, velho Do Discord Dá um salve aí, tio Vou finalizar, mano Salve Nossa Gostaram, mano? Foi top, velho Foi top Obrigado pela play de vocês aí, mano Pela participação É nóis É nóis, mano Muito obrigado Valeu Obrigado, ex-moderador Ceará Anix, Lobinho Também que ajudou a galera A fazer isso aqui Organizar tudo, tá bom? E obrigado a você Que já assistiu até aqui Já deixou o seu likezão Compartilha o vídeo Quem sabe aí A gente não tem mais rolezinhos Nas próximas semanas Mas tudo depende do teu apoio Pra ajudar Tanto na avaliação Quanto na divulgação do vídeo E pra mais vídeo GTA Tá aparecendo no lado esquerdo aí Tá certo? Sorria mais E pratica o amor Por seus sonhos E até daqui a pouco Mais vídeo no canal É nóis E fui Valeu Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau